Bem-vindos aqui em Maringá, a reportagem com Bruno Gerrard. Faz cinco anos que a Daphne saiu do Haiti e veio para o Brasil. Em Maringá, ela se formou no ensino médio e agora busca realizar outros sonhos. Eu pretendo iniciar meus, como acabei de terminar o curso, não o curso não, a escola, o ensino médio, no quarto colégio da Polícia Militar, eu pretendo continuar iniciando uma universidade, realizando um curso de moda. Atualmente, vivem em Maringá cerca de 20 mil imigrantes. Somente no ano passado, chegaram à cidade 254 e o primeiro passo, quando eles chegam aqui, é vir até a Secretaria de Cidadania, Juventude e Imigrantes, para que eles recebam o auxílio e o direcionamento necessário. O secretário, que também é imigrante e veio do Haiti para Maringá em 2010, conta que tirar a documentação para viver aqui é fundamental. A primeira coisa que a gente é feita é adquirir o CPF da pessoa, fazer agendamento na Polícia Federal para que ele possa adquirir o primeiro documento brasileiro, que é um protocolo. Logo depois desse protocolo, vai demorar em torno de três a seis meses, esse imigrante vai receber uma carteira de identidade nacional. que a gente chama de RNM, Registro Nacional de Imigrante. Além disso, também há o direcionamento dos imigrantes para o mercado de trabalho e estudo. Nós temos várias parcerias com as instituições privadas e também com as instituições públicas, principalmente a UEM, que cede as vagas remanescentes para que a Secretaria de Cidadania, de Juventude Cidadania e Imigrante, através da Gerência de Imigrante, recebe essas vagas e nós encaminhamos os imigrantes que têm interesse e que têm perfil também para participar nesse processo seletivo. Um dos requisitos é que esse imigrante tem que ter feito a prova de ENEM e sem tirar zero na prova de redação. Então, a documentação é fundamental. E aqueles também que têm dificuldade para a elaboração de currículo, aqui mesmo o próprio gerente, o Fernando Vanalli, ele elabora o currículo desse imigrante. Nós fazemos mutirão de trabalho, de emprego e encaminhar esse imigrante no mercado de trabalho. O Anel também é haitiano e mora em Maringá há quatro anos. Em 2021, com a ajuda dos servidores da Secretaria de Juventude e Cidadania e Imigrantes, ele conseguiu entrar na Universidade Estadual de Maringá e agora é estudante de administração, o que poderá ajudar muito no futuro dele. É uma área bem ampla, é como administração e vai me levar aonde que eu quiser. Está aí muitos imigrantes vindo aqui para a região de Maringá e muitos ficando em Maringá também. São 20 mil estrangeiros morando aqui em Maringá, você vê? Tem haitiano, tem paraguaio, tem argentino, tem venezuelano e tem gente do mundo inteiro, né? E realmente chama atenção esse número de imigrantes que realmente vem aqui para a nossa região. Quando eles falam lá, onde você vai para o Brasil? Vou para Maringá. E quando vem aí alguns imigrantes, né? Aí depois um vai falando para o outro, não, estou em Maringá. E aí eles vão vindo para cá também. E Maringá já está com esse número aí. 20 mil estrangeiros que estão morando aqui na cidade. Abaça o povo de fora aí, os estrangeiros. A primeira coisa que eles aprendem a falar na nossa língua aqui em português, o que que é? Fala comigo. Tamo junto. É, eu vejo eles na rua aí. Eles falam, tamo junto.